vai valendo é e aí como é que tá pessoal sentar eu aqui é o tim literalmente no meio da lavoura estamos aqui na no projeto milho estamos aqui vendo o florescimento já saiu pendão de praticamente todas as plantas pega dali o tim dali para ver melhor da pavó aqui olha minha altura que o metro e oitenta e seis anil esticando o braço dá para ir por aí uns dois metros e trinta mais ou menos não consigo alcançar a altura máxima da planta ou seja deve estar em torno de três metros mais ou menos por aí é está aqui justamente no meio da lavoura uma coisa ocorreu é um fato até de certa forma inesperado pela gente ataque de certos animais como aqui em volta tem uma área de mata ciliar tem área de floresta então é outra forma é possível esse tipo de ataque aqui possivelmente foi algum ataque de capivara e nos tomou aí em torno de quinze plantas estava aí de certa forma com medo achando que as plantas ia tombar por conta da de acalmamento né porque espaçamento reduzido mas aí o que causou o tombamento foi outro tipo de situação mas é isso aí mesmo é lavoura a gente está exposto a esse tipo de situação né tem que tentar controlar então aqui estamos no florescimento o pendão já saiu é a parte feminina já está começando a sair também praticamente todas as plantas onde vai ser chamado cabelo aqui que a parte feminina onde vai ser fecudado pelo grão de pólen do pendão e vai começar a formar os grãos né que é o nosso produto final que a espiga a lavoura está muito bonita é então pode ver aí as pontas em questão de acalmamento mesmo a planta não teve teve uma resistência muito boa é o fato dela ser transgênica ajudou com relação a lagar do cartucho a gente teve praticamente nenhum problema pouca ocorrência a planta cresceu muito bem e deu a explosão que a gente esperava né a curva de resposta com relação à adubação nitrogenata foi muito boa a planta foi subiu muito mesmo e área foliar da relação à fotossíntese tá demais a só só folha boa entendeu e a gente provando aí também que o espaçamento reduzido não é um problema né ela pode ser normalmente implantado ea gente vai tá tá falando aqui eu vou falar deixar o time falar um pouco fala aí um pouco é o time sobre o sobre a aplicação de herbicida avaliação bem no começo da lavoura e a gente teve um projeto e acho que foi até encabeçado do professor chimene de testar um pouco os herbicidas né é nessa pequena área que a gente está plantando do projeto de milho né então é o seguinte a gente começou a aplicação a gente fez fizemos três testes né nessa área um teste a gente colocou o samson uma parte da área dividiu inclusive nosso companheiro bahia e fez aplicação agradecer ele é a gente aplicou uma parte com o samson outra parte com nixofuron e uma outra parte mais embaixo a gente deixou fez uma mistura de herbicidas com nixofuron e atrasina só só lembrar aqui que a aplicação foi feita pelo bahia o bruno e o rafael também ajudaram e a gente pode ver aí não sei se a câmera vai conseguir mostrar bem essa parte de cima aqui que eu acho que foi em samson não é gustavo foi essa parte de cima que aplicação com samson sozinho ela deu um resultado bom foi legal mas a gente pode ver que depois a lavoura sujou um pouco deu aqui algumas cordas de viola algumas plantas mas nesse momento aí corda de viola tá bom vamos continuar no outro vídeo e aí